Lembra que você mudou de dor Tinha me joal de você O doce do teu vestido Do cheiro que enchei com a pele da flora Lembra do dia da luz Lembra do seu corpo que foi o meu Tinha me joal de você Mas não consigo Chega de chá doer Pra ver que o estará Eu não sou pra ter mais nada Tinha me joal de você Eu vou botar na sua casa ontem Lembra que eu tinha ficado lá Vou botar na sua casa ontem Lembra que eu tinha ficado lá Vamos lá Tinha me joal de você O torno do vento é em vinho, do cheiro, do cheiro, da palma e da flora. Lembrar-me do dia da luz, lembrar-me do dia da luz, lembrar-me do dia da luz. Queria me enjoar de ver, mas não consigo, o jeito é deixar por eu, pra ver que eu estará. Lembrar-me do dia da luz, lembrar-me do dia da luz, lembrar-me do dia da luz. Vou voltar a tudo, pra casa ontem, para ver que eu tinha, me arruinar. Vou voltar a tudo, pra casa ontem, para ver que eu tinha, me arruinar. Vou voltar a tudo, pra casa ontem, para ver que eu tinha. Vou voltar a tudo, pra casa ontem, para ver que eu tinha, me arruinar.